Quer outra? Eu vou dar mais um res aí, ó. Já dá, já dá, já dá. Já dá, Zanak. Já dá, Zanak. Já dá, Zanak. Levante inimigo acima. Tá top. Ah, tomei! Vou morrer! Nossa senhora! Ah, não. É isso que tilta. Não é o Neves. Tá, o Neves tilta também. Mas é isso que tilta, véi. Isso me tilta, tá ligado? Morrer sem dar um tiro, véi. Isso me tilta. Nem fodendo. Calma, Aubrey, calma. Não, eu tô calmo. Calma, Aubrey, a gente vai ganhar. Eu tô calmo. Olha só, véi. Tá os quatro dentro de uma casa. Vamo ficar acompanhando um pouquinho aqui. Vamo ficar acompanhando um pouquinho aqui. Marca aí. São... São quatro e trinta e um. O Fe Esqueleto... É. Quem quer? É isso aí, galera de casa. Vamos acompanhar agora o time. As emoções. Fe Esqueleto, Dexter, Chuck Zinn e Hercar. É o melhor time de COD do Brasil. Estão escondidos dentro de uma casa, ainda faltando mais de meia hora pro final da partida. Eles e mais trinta e três jogadores estão vivos. E eles com certeza estão já preparando a limpeza dessa casa porque vão morar por ali. O IPTU tá caro. Já estão pagando o IPTU e o IPTU pesado. A casa onde fica toda a equipe. Chuck Zinn, Hercar, Dexter e Esqueleto. Fala, Ogro. Repare, Neves, que o jogador Dexter, por conta da sua habilidade única de se agachar, de se abaixar, ele fica deitado no cantinho da casa pra diminuir justamente o hitbox e desviar com a máxima precisão de qualquer tiro que venha varar as paredes. É verdade, Dexter, aqui no cantinho, você vai acompanhando na sua tela todas as emoções de jogar Call of Duty escondido dentro de uma casa. O melhor time do Brasil. Dexter, Chuck Zinn que tá... Olha o Chuck Zinn com duas pistolas maravilhosas feitas para roxar e ele escondido dentro de um barraco. Um barraco sem janelas. Um barraco que já não tem mais teto. Era uma casa muito engraçada que não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, mas esses quatro arrombados estavam ali esperando os jogadores adversários passarem próximos dele. Olha como mira pra esquerda, mira pra direita. O Grão, traz mais uma informação pra mim. Exatamente, dá uma olhada no cartão de identidade do Fe Esqueleto, está ali tudo indicando Mari Ruana, né? Que é uma terapia usada pra você ter bastante calma, enquanto você usa esse tipo de estratégia que demora mais de 40 minutos pra dar certo. Ah, e muito bem visto, muito bem visto. Essa é a melhor transmissão de Call of Duty do Brasil, você acompanha aqui. Vamos vendo aí o time já parado no centro da safe, esperando a chegada dos adversários. A cada avião que passa, eles dão uma trancada. Mais uma vez, volta aqui. O time inteiro dentro da casa, se cagando de medo. Marcaram o loot, marcaram o loot. Confundo o aniversário. Marcaram o loot, hein? Tem loot ali na frente. Vai criação, vai criação. Vamos sair da casa. Será que alguém desce? Ninguém desce. Não vai sair. É tiro, é tiro. Quem é que está dando bala? Vamos ver agora na tela. É na tela dele. Erkar, está aqui no cantinho. Quatro caras da mesma janela. Fuzilaram apenas um que estava sozinho. Pegaram aqui o senhor do Varguinhas, agora o Campos. Entrou ali. Está bem na escada. Estão jogando granada explosiva. Explosão para cima do time adversário. Tchacabum para cima deles. É o time que defende a sua própria casa com uns punhas e dentes. Foram dois abatidos. O terceiro também cai. Tá só o Chuck Zin vivo. Tá só o Chuck Zin que desceu. Com duas pistolas, distribui tiro. Vai levantar o time. Chuck Zin, o melhor jogador de Call of Duty do Brasil. Uma máquina de matar. Ele defende a casa como ninguém. Parece até um cachorro pinche. Sensacional o garoto. Levanta toda a equipe novamente. Eles se defendem e conseguem a finalização. Vai acabando agora os adversários. 18 jogadores, 7 equipes vivas. A safe fechou fora da casa deles. O que eles irão fazer agora, Ogro? É, Nélis. Nós teremos que ver agora a perigosa rotação do nosso esquadrão do Fe Esqueleto. Que, infelizmente, foi eliminado da partida. Já tinha voltado do Gulag alguma vez. E nós podemos ver ali um display incrível de habilidade dos três jogadores. Que acabaram sendo derrubados. Agora tomou um costinho. Já que viu. Saiu da casa, não sabe o que fazer, hein. Já foi passar ali na casa do Lupino. Tava tomando pelo glúteo. Vai dando rastejando aqui no canto. Você viu que rastejar ele manja. Ele manja de ficar escondido de rastejar. Olha o avanço do Dexter. Atirou no Popote, errou, tomou de volta. O cara pegou na cara dele. Ele não puxou a máscara. Agora ele vai cair e vai derrubar. Faz a finalização. O Gás tá por ali. Ele precisa sair. Ele vai acabar morrendo pro Gás. Corre, Erkar. Tá na sua tela. Vai tentar fugir o Dexter. O Erkar acabou eliminado. Tomou tiro no glúteo. Só o Dexter sozinho atrás do caixote. Faleceu. Finalmente este time cagão. Todo Zecazinho é cagão. Sem exceção. Acabou sendo eliminado pelo Léo Gamão. Nosso herói do clã Bala. Grande Léo Gamão. Vem pro Léo Gamão. Léo Gamão sozinho. Eliminou. Pássaro. Fedorento. Que tava escondido dentro da casa. Ciança.